O novo mapa de Egghead chegou, e nesse vídeo veremos todas as novidades além de Burner Diamante e o novo mapa de Egghead que tá insano, então bora lá! Opa, fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de One Piece Boat Rush no canal. Finalmente chegou algumas novidades aí, interessante, duas novidades na real bacana e eu vou comentar com vocês nesse vídeo, sem muita enrolação, né? Já peço pra vocês estarem apoiando o canal, porque a gente tá chegando na marca de 7 mil inscritos e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que faz parte aqui do canal de verdade, vocês são o motivo aí da gente poder tá continuando com o conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pessoal, primeira novidade insana pra vocês, né? Assim que eu entrei no jogo, já olhei de cara, 50 diamante, né? Parece a dona! Com o novo estágio aí, né? Que é o Egghead Celebration, então peguem esses 50 diamante, né? A menos que você queira gastar, né? Não faça isso, guardem seu diamante, pessoal! Então, assim, a gente acabou ganhando 50 diamante, além disso, chegou um login bônus aí, né? De 150 milhões aí, né? A comemoração, Celebration, hashtag 5 e junto com a hashtag chegou aí um novo banner aí interessante, né? Que foi o banner aí dos Mugiwaras, rapaziada! Como estamos aí no arco de Egghead, a empresa, né? A Bandai acabou colocando aí um banner interessante, tá? A gente vai ver um pouco do mapa também, mas antes de tudo, vamos dar uma olhada aí nesse novo banner, né? Que banner vocês estão ligados que vocês gostam de Summon, né? Então, a gente vai acabar vendo aqui as novidades. Como a gente tem um banner um pouco mais antigo, mas se a gente descer um pouco lá pra baixo, a gente vai ver aqui o banner que vai estar durando 7 dias, onde você pode garantir algum dos Mugiwaras, que no total são todos aqui, né? Eu queria muito a Oroby aí de um ano. Bem legal essa personagem, mas nesse aqui ele é pago, tá? Então você vai gastar uma grana, o que eu não recomendo é o banner em si. Tem algum personagem até que interessante, mas não vale a pena você Summonar por vários motivos, tá, pessoal? O primeiro motivo aí que eu vou falar pra vocês é o seguinte, o personagem do Zoro e também do Luffy, hoje em dia eu não vejo tanto no meta. São dois personagens que, sinceramente, na real, todos aqui desse banner, né? Todos aqui eu não vejo literalmente nenhum do banner. A menos que você queira, né? Colecionar aí os Mugiwaras, não só pra fazer medalhas, aí tudo bem, né? Se você quiser guardar aí, Summonar neles, ok. Mas eu não recomendaria, até porque aqui não tem boas recompensas. A última que você vai estar ganhando aqui, ó, vai ser uma medalhinha. Acho que é aqui que a gente vê, né? Vê aqui, ó, o Gold Troféu de Medalha dos Mugiwaras, né? Que aumenta aí o ataque em 18%, o que eu não recomendo muito, né? Você tá gastando nesse banner. E sem falar que, né? Daqui a sete dias vai tá chegando um banner novo. Eu sempre falo isso. Mas, pessoal, no próximo banner pode ser que venha algo interessante. A menos que você goste realmente desse tipo de banner, pode ser que você tenha a sorte de pegar um dos dois personagens. Caso contrário, você tá montando um time light, né? Um time branco, pode ser que você tenha a sorte de colocar o Zorão aí pra tá ajudando na sua party. Então, esse banner pra mim não compensa. E eu recomendaria você tá economizando aí seu diamante. Porque, sinceramente, esse banner tem algum personagem interessante, como a Urobia aqui, o Brock também. O Brock tá interessante de jogar na rank, viu, pessoal? Falar pra vocês. Mas, em modo geral, eu não gastaria, né? Não recomendaria vocês gastar. Mas vai de você, né? Cada um faz o que quiser com um diamante, né? Quem sou eu. Mas, enfim, né? Pessoal, gastem quem quiser. Mas esse aí é o bannerzinho que chegou dos Mugiwaras. E também, pessoal, chegou um novo eventinho aí pra gente, rapaziada. Evento e sharing de battle, né? Que é aquele evento onde a gente completa uns desafios. Então, depois aqui a gente ganha algumas recompensas. Fazendo 10 partidas que a gente ganha uma medalhinha. Qual que vai ser? Vamos dar uma olhada aqui. Aumenta aqui dos Mugiwaras, né? 18% de HP. Isso aqui é bem aleatório, né? Quando você for colocar ali e craftar uma medalha, isso vai ser muito aleatório. Pode ser que você tenha sorte. Capture a bandeira 15 vezes. Então, no modo geral, chegou esse aqui, né? Eu acho que não chegou mais nada novo, novo, novo. Mas, realmente, só foi esse, tá? Então, a gente vai estar entrando aqui agora, né? Na lojinha, né? Sempre bom vasculhar aqui também. Pode ser que venha algo de interessante. E atualmente tá esse padrão. Temos esse boot orb, o que eu recomendo muito, né? Porque esse 2 aqui, ele é muito difícil de você estar ganhando em uma quantidade alta. Então, eu recomendo você vir e, pum, trocou. Beleza? Mas, como eu tenho pouca, então nem adianta, tá? Então, vamos lá falar sobre o novo mapa, rapaziada. O mapa de Egghead. Sim, pessoal. Chegou um novo mapinha aí pra gente poder estar jogando. Que é o mapa de Egghead, tá? E recomendo muito, tá? Vocês estarem jogando esse evento por vários motivos. O primeiro dele, diamante, né, pessoal? O diamante vai fazer diferença na sua continha. E esse evento, ele tá dando uma quantidade a mais aí de diamante, ó. 10, 20, 30... Acho que dá uns 40 diamante, né? Ó, 10. Vamos lá. Descer aqui. 20 e 30. 30. Ok. 30 diamante, tá bom, né? Não tá ruim, não. Mas esse tipo de banner vale muito a pena você comprar. Principalmente pelas pedrinhas aqui, ó. Você vai ganhar 30, meu amigo. Esse tipo aqui de evento, ele vem poucas vezes no jogo. Então, recomendo muito. Comprar o passe, ele vai tá saindo, acho que uns 5 conto. 14 reais, cara. Troco de pão. Se você tiver 14 reais, aí eu nunca comprei nada no jogo, né, pessoal? Mas, assim, se você tem uma condição maneira, uma condição legal de tá comprando, vale muito a pena, tá? Porque esse tipo de evento, ele raramente volta pro jogo. Daqui 5 dias vai sair. Então, aproveitem, né? Então, bora lá, né? Ver um pouco aí esse mapa. Bora lá, pessoal. Vamos começar um mapa aí de Egghead. Nada melhor, né? Do que começar esse mapa jogando aí com o Lucy Gear 5. E do outro lado, né? A gente vai cair contra o Shanks aí e esse Snake também. E, é claro, tem um outro Rob Luce do meu time. Também tá bem equilibrado, né? Tá um personagem bem meta. Mas a gente vai dar uma olhada aqui no mapa agora, né? Vamos testar as coisinhas. E o mais legal, pessoal, é que no meio do mapa ali, ó, ele tem um negocinho de comida que é a máquina do Vegapunk. E quando ela estiver brilhando, você pode dar um tocão aqui, né? Eu não vi o cara aqui, tá? Eu pensei que eu tava atrás da bandeira aqui. Deixa eu só sair daqui. Toma. Vamos lá. É isso. Levou um dano. Mas a máquina, pessoal, quando a gente bate aqui na máquina, a gente começa a ganhar vida, né? Que é o lanche. E sem falar... Ai, ó, ela vai aparecer, pessoal. Vamos ver. Vamos tirar o cara daqui. Pegamos a comida, não, né? Aí, boa. Já ganhamos um buffzinho. Maneiro. Bora lá. Finalizamos. Nice. Luffyzão. Maneiro. Opa, tem um... Toma. Cara, aí o pior que o Luffy é que é engraçado, hein, pessoal. Toma. Espera. Cadê meu time, ó? Tô jogando sozinho, rapaziada. Ah, isso. Já vou segurar a bandeirinha. Ele vai me finalizar. Toma. Finalizamos um. Já coloca o chão aqui. Cadê meu time, cara? Tô sozinho. Pessoal, e o legal também dessa máquina é que ela é por tempo, tá? Não é na hora que a gente quer, não. Deixa ele vir aqui que ele vai levar só uma. Tem que olhar o mapa ali também. Deixa ele aparecer. É isso. Pegou? Não pegou. Espera. Ah, finalizaram. Mas essa máquina é por tempo, tá? Tem vezes que ela vai aparecer ali brilhando. Quem for lá consegue a comida e acabou de brilhar bem na hora que eu morri ali. Mas vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? Já pegaram o lanche já lá. Então, tranquilo. Vou tentar roubar a bandeira aqui. Eu acho que ele tem aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum cara aqui. Tem, não? Só eu. Vou tentar roubar a bandeira aqui. Deixa eu ajudar o Snake aqui. Boa. Deixa eu só chamar a ajuda aqui porque eu tô sozinho, né, rapaziada? Sozinho aqui. Complicado. Toma. Vamos segurar aqui, ó. Cara, eu não gosto dessa Snake aqui, velho. Já é ruim na ranqueada. Agora piorou, rapaziada. Toma. Já leva pra longe. Cadê meu time pra ajudar? Dá um help aqui, time. Dá um help, time. Vamos lá, vamos lá. Bom, por enquanto, ainda dá tempo, né, da gente tentar virar. Só tem que tomar cuidado com essa Snake aqui. Toma. Não pegou. Cara, eu vacilei. Eu apertei muito... Aí, velho. Calma. Vamos lá. Dá tempo ainda, né, da gente virar. Deixa eu só puxar. Toma. Não pegou. Eu vou tentar roubar a bandeirinha deles aqui de cima. E eu morri, tá? Beleza. Temos 13 minutos, 12 minutinhos aí pro tempo acabar. Não vou conseguir, né? Infelizmente, essa partida aqui não deu muito bom, né? Mas deu pra gente ver um pouco aí do mapa, né? Como que ele tá funcionando. Tá um mapa bem legal, ó. Mas é isso. Bora ir pra próxima. Vamos lá, pessoal. Próxima partida. Dessa vez aí, a gente colocou a Nami junto aí com o Sanji, né? A dupla aí bacana de a gente poder estar testando aqui na partidinha. Eu sei que tem muito personagem meta lá do outro lado. Mas o importante é a gente testar aqui, né? Não somente os personagens do meta. Mas eu acabei colocando alguns personagens que a gente ganha bônus aí, tá? De experiência, né? No caso, do finalzinho aí da partida. Então a gente vai dar uma olhada como que ela vai se sair nesse mapa, beleza? Então, bora lá, Namizinha. Deixa eu só colocar o Prometheus aqui. E a gente já vai dar uma volta aqui no mapa pra gente dar uma olhada, ó. Já chegou um personagem aqui chato. Eu já tenho que tomar cuidado agora porque... Já era. Cadê meu time pra dar uma ajuda aqui? Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa aqui, né, pessoal? Toma. Ajuda nós aí, Prometheus. Cara... Morri. Simplesmente isso. Pessoal, não tô com uma personagem tão forte. Mas vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? Espero que a gente ganha. Porque a gente tá usando o Sanji, né? Junto aí com a Nami, né? Pra gente poder tá ganhando... Pelo menos... Nossa. Não consegui nem jogar. Eu vou tentar sair daqui. Eu vou fazer papel de Runner, né? Vou tentar roubar as bandeirinhas aqui. Vamos lá, Prometheus. Faz alguma coisa aqui, ó. Já vamos ficar aqui, ó. Fazendo choque neles aqui. Cadê? Vai, Luffy. Dá um help aí pra gente aí. Ih, ó. Já foge, né? Toma. Finalizei um ali. É isso. Pelo menos a gente ganhou um pouquinho de XP, né? Porque a gente finalizou, né? No bônus ali. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ah, velho. Vacilei. Vamos lá. Cara, essa partida aqui tá bem triste. Porque nosso time tá perdendo muito feio, tá? Vamos tentar pelo menos roubar a bandeirinha aqui. Só se a gente segurar a bandeira aqui, a gente já consegue pelo menos um pontinho, né, rapaziada? Mas essa partida aqui não tá tão legal não, tá? Mas é importante a gente jogar com o personagem que tá dando o bônus, né? Se você tiver algum personagem que ganha bônus aí, né, de pontuação, recomendo vocês usarem, tá? Eu vou sair dessa área porque eu tô muito preso aqui nessa área. Isso que ele... Aí, ele vai vir um choque. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui. Cadê a maquininha? A maquininha tá lá atrás, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Toma. Pode vir, Luffy. Prometeus. Dá ajuda aí, Prometeus. Cadê, cadê? Olha, é isso. Saímos daqui. Vamos pegar a nossa bandeirinha lá atrás, ó. Tão pegando já, beleza. Cara, tão me perseguindo, rapaziada. Não deixam... Toma. Pegar aqui, ó, o... O Shanks. Cadê meu time? Na hora que mais precisa, o time não aparece, rapaziada. Simplesmente isso. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer pelo menos alguma coisa boa aqui com o Sandy, né? Pelo menos aqui, ó. Toma. Não foi, não foi. Deixa ele levantar que ele vai levar só uma. Não foi. Vamos lá. Vamos tentar ajudar aqui. Ajuda, ajuda. Cara, velho. Roubaram a bandeira lá de baixo. Essa partida não foi legal não, tá, gente? Mas é isso. Bom, pessoal. O novo evento, né? De Egghead tá bem interessante, né? Joguei algumas partidinhas ali. Uma deu bom, outras não. Mas recomendo muito, né? Vocês estarem jogando esse evento. Não só pelas recompensas, mas também pelo mapa em si. É um mapa bem legal. Um mapa bem interativo ali. Onde você vai jogar na maquininha, né? Quem tiver sorte, vai lá no meio da maquininha, né? E acaba pegando um buff bem legal. Mas de resto, né? As recompensas estão interessantes demais, né? Muito bacana. E eu recomendo, né? Vocês estarem finalizando esse eventinho aí. Por conta do diamante, recompensa e muito mais. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mais um vídeo aí mostrando pra vocês o novo mapa aí, né? Do One Piece Boat Rush. E eu espero que futuramente a Bandai coloque esse mapa na ranqueada. Imagina como que vai estar caótico esse mapa aí. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Já aproveita, deixa nos comentários o que vocês acharam desse mapa, gostaram ou esperava mais. Então é isso. É nóis e fui!